Agora nós vamos falar de um assunto e eu vou até dar continuidade do bate-papo que eu estava tendo aqui nos bastidores. Outro dia a gente estava conversando aqui, nós, vários colegas, e se perguntando, alguns já estão casados há mais de 20, 30 anos, outros se separaram, enfim, cada um tem uma situação comportamental na família e a gente vendo a preocupação que a gente tem com os filhos, né? O que que acontece nas famílias que pode refletir na saúde mental dos filhos? E aí eu mesma perguntei assim, mas será, Lorena, que ainda existe filho que tem problema por conta de que os pais resolveram cada um viver as suas vidas? Sim, aí outros não. Então aí surgiu também a ideia dessa pauta. E a gente convidou uma especialista, a Janaína Lustosa, né? Que é mentora familiar, não é isso? Bom dia. Bom dia, gente. Logo de início eu gostaria de lhe fazer a mesma pergunta que a gente se fez lá na rodinha de conversa. Ainda hoje se trabalha muito as crianças, principalmente em relação à separação dos pais? Muito, Regina. Principalmente por conta disso. Como a gente estava até iniciando esse diálogo. Isso. O fator determinante, digamos assim, um dos fatores em relação a esse trabalho com a criança vai depender muito desse controle emocional dos próprios pais. Como que foi conduzido esse divórcio? Como que foi conduzido essa separação? Porque assim, como você falou, foi muito tranquilo. É muito tranquilo para algumas pessoas. Sim. Algumas pessoas dizem, não, para mim foi tudo bem. Eu era muito pequeno. Eu era adolescente, levei de boa. Mas isso depende realmente dessa conversação. E o que você indica, por exemplo, vamos colocar a situação, né? Os pais, depois de anos, resolvem realmente que não dá mais certo. Vai atrapalhar, às vezes, a criação até da criança, a educação. E resolve se separar, se divorciar. O que você aconselha como mentora familiar? Como iniciar essa conversa quando a criança é bem pequena? Vamos dizer que tem uns 5 anos, 6, enfim. Como fazer essa abordagem, né? Isso. O que acontece? Esses pais, primeiro, eles precisam ter o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Como você questionou, sobre a idade. Qual a idade dessas crianças? Qual a idade desses filhos? Para que a gente possa ter um diálogo melhor. Uma criança, por exemplo, de 5 anos. Que fase ela estar? Qual o entendimento cognitivo dessa criança? E o ideal é o quê? O que a gente orienta? Que não se esconda nada dessa criança, Edna. Que seja muito sincero, que converse. De preferência, faça uma reunião, dependendo do entendimento dessa criança. Com a família e explique. Esses pais, eles precisam entender o papel deles como pai. Por quê? Porque eu tenho o entendimento do casal conjugal e do casal parental. Eu preciso fazer essa diferença. O que está acabando, digamos assim, é o conjugal. O parental, uma vez pai, uma vez mãe. No popular, a gente diz que o marido e a mulher se separam, mas a gente não se separa dos filhos nunca. Exatamente. O papel parental, ele vai existir para sempre. Essa criança precisa ter esse conforto, digamos assim, essa confiança de que eu vou ter sempre meu pai. Porque a criança, nesse momento, ela se sente muito insegura. Claro, vulnerável. Exatamente. Para os pais é algo novo. Imagina para essa criança. Como que vai ser essa convivência? O papai morando numa casa, a mamãe morando em outra, antes era todo mundo junto, a rotina familiar, as viagens, o café da manhã, o almoço e o jantar. Isso tudo precisa ser explicado. Você aconselha, então, como você disse, a uma conversa, a uma reunião, dependendo da idade da criança. Exatamente. Se a criança é muito pequena ainda, qual é a idade ideal para começar a conversar com ela? Porque, por exemplo, uma criança com menos de 4 anos, creio que fica difícil, né? Mas, a partir dos 4, acho que já dá para começar a conversar. Mas, na prática, como seria essa abordagem? Ah, vamos fazer uma reunião. Tá bom. Mas, algumas crianças vão ter muitas dúvidas e vão ser até resistentes. Como trabalhar isso? Porque deve ter uma equipe de psicólogo, a própria escola deve ser avisada. Enfim, como é que a gente faz no entorno da criança? Isso. Eu sempre oriento, sempre aconselho que, no caso de decisões, principalmente uma decisão como essa, que tenha sempre um acompanhamento psicológico, não só para a criança. Porque, principalmente, hoje em dia, a tendência é que, ah, vamos colocar o filho para fazer terapia. Vamos colocar ele na terapia. É todo mundo, né? É todo mundo. Principalmente quando uma criança é menor. Eu não sei como lidar, eu não sei como dar uma notícia, eu não sei como vivenciar esse luto. Porque é inesperado, né? Ninguém casa ou vai viver junto, que para mim o nome é o que menos importa, né? Eu acho que ninguém tem uma relação para querer que acabe. Você começa um relacionamento, você quer que dure, né? E quer formar uma família com aquela pessoa, muitas vezes quer ter filhos. E aí fica difícil para todo mundo, né? Uma separação. Isso. Principalmente com a criança, que ela já nasceu com aquele papel do pai e da mãe. E aí, de repente, existe uma quebra. A gente fala que existe o luto. Porque o luto não é só quando eu perco alguém no caso de morte, não. Mas existe uma quebra. É um tipo de perda diferente, né? Mas é uma perda. Exatamente. Então, eu preciso vivenciar aqui. Como você falou, uma criança menorzinha, ela não tem um entendimento. Através do psicólogo, pode orientar isso de forma lúdica. Eu gosto sempre de falar que a gente precisa tornar isso legal. Por exemplo, vamos conversar com a criança de início. Tem pessoas que falam assim, ah, mas a criança de 4 anos não tem um entendimento. Não, a gente sabe que tem. Hoje em dia, a partir de 2 anos, a criança... E eu vou lhe dizer, já há um tempo que a gente percebe que a criança, as crianças... A gente brinca até, fala, meu Deus, só falta nascer falando. Então, eu tenho uma experiência de 23 anos em casa, que aos 4 anos, qualquer coisa, até com 3 que você falasse, a criança, a gente, pelas expressões e pelo que ela passa, a gente já está entendendo, sim. Exatamente. A forma como a criança vai reagir vai depender da idade. Por exemplo, uma criança pequenininha, ela vai reagir como? Através de birras, vai chorar com mais facilidade, vai chamar... vai estar mais emotiva. Então, é a forma que ela... Agora, a gente tem que ter todo o cuidado, né? Por exemplo, observar bastante, né? Creio eu, você me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, às vezes a criança, ela vai... Se ela é muito alegre, ela pode ficar triste ou se recolher ou ficar mais tímida. Ou, ao contrário, ficar muito agitada, a gente já deve observar, né? Quais são os sinais que a gente... Além desses, que a gente pode observar, se a criança... Quando a criança está tendo problemas com a separação. Isso. Então, o que acontece? Vai depender muito da idade, como você falou. A criança pequenininha, ela vai reagir muito como emocional. Sim. São esses fatos, por exemplo. Às vezes, é uma criança mais ativa, ela tem a tendência de ficar mais tristinha. Ou aumentar os quadros de birras, ela vai chorar com mais frequência. A criação, como o povo fala, né? Isso. O período a partir dos 10 anos, né? São crianças que já têm o maior entendimento do que está acontecendo. E muitas vezes, ele tem a tendência de não demonstrar esses sentimentos. Então, é aquela dor de barriga com frequência, a dor de cabeça com frequência. Os estudos caem, cruzicamente, né? Digamos assim. Isso é um ponto super importante, né? Muito importante. Afeta a saúde mental e física, né? Isso. E principalmente o rendimento escolar. Por isso, a importância de a escola ter consciência, saber do que está acontecendo. Esses pais precisam ir à escola. Eu falo sempre que é um trio. A criança vive não só em casa, mas principalmente dentro da escola a maior parte do tempo. Então, a escola precisa tomar conhecimento. Essa nota que está mais baixa, a vontade de não estudar que diminuiu. Então, tudo isso são pontos que ficam atentos. A autoestima da criança fica um pouco abalada às vezes, não é verdade? Então, quadros de ansiedade. A gente fala muito que pode existir essa ansiedade de separação. É o medo de estar longe desse pai, dessa mãe. Agora, pelo que você está falando, Janaína, envolve muitos profissionais, né? Porque tem a escola, tem o psicólogo, que você pode ter que fazer uma análise, né? A família e vocês, enfim, todos envolvidos. E tem outros profissionais, porque se começar a afetar a saúde, enfim, tem que ir ao médico. Vai envolver, assim, muita gente. Então, o que você aconselha também para aquela que não é mais criança, a faixa etária dos adolescentes? Porque costuma dar mais problemas e pode ocasionar, às vezes, invícios, em fugas de casa, outros agravantes. Como é que você pode orientar a gente nessa situação mais grave? Isso. O que é bom a gente destacar, né, Edna? Porque, às vezes, a gente fala desses sintomas mais graves e as pessoas podem pensar assim, ah, quer dizer que se eu separar do meu esposo, meu filho já vai ter isso. Claro que não. Pronto, é bom que a gente deixe isso bem claro. Mas o que acontece? Os divórcios conturbados, digamos assim, que é isso que nós precisamos ter esse entendimento. Como que aconteceu esse divórcio? Foi amigável? Essa criança presenciou muitas cenas de brigas, de gritos, de discussões dentro de casa. Infelizmente, às vezes, até de violência. De violência, isso. Então, esse é o cuidado. Porque o que vai levar a criança a desenvolver alguns sintomas é exatamente o processo que ela viveu, né? Você vai depender de caso a caso, né? Caso a caso. Por isso, a importância de sempre eu vou tomar uma decisão, que é uma decisão muito séria. Gente, busquem ajuda, busquem direcionamento. Principalmente os pais. Porque muito se fala de levar a criança ao psicólogo. Eu digo, não, são os pais. E o que eu até oriento como mentora, né? Após um divórcio, se foi uma separação amigável, façam terapia os dois. Vão procurar os pontos que ainda estão a serem discutidos, a serem resolvidos. Porque a gente fala que o processo de divórcio, ele também tem etapas, né? A etapa da negociação, a etapa da aceitação. E isso é a chave, né? Tanto para a criança, para esse desenvolvimento. Tem que respeitar as etapas de cada um, né? Exatamente. E sempre estar com o apoio de vocês. Você que é mentora familiar. Às vezes as pessoas não sabem nem que existe essa função, esse profissional, né? O mentor familiar. E aí, a Lorena, como sempre, já está puxando a minha orelha aqui. A gente está nessa conversa muito boa, nessa entrevista. As entrevistas do Bom Dia, eu costumo dizer que são bate-papos muito agradáveis, por sinal. Embora a gente trate de temas tão difíceis, às vezes, como esse. Então, quero aproveitar para você deixar suas redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato com você. E ter maiores esclarecimentos, já que o tempo de televisão é bem curto. E aí, você pode ficar à vontade. E muito obrigada pela sua disponibilidade aqui. Eu que agradeço. Sempre é uma casa, como você falou, a gente se sente muito à vontade. E minhas redes sociais, Janaína Lustosa. Quem tiver alguma dúvida, alguma orientação, só contactá-la.